A torcida do Cruzeiro não tem paz. Vazou mais um áudio aí do presidente Sérgio Santos Rodrigues E ele falou da torcida, disse que está cagando para o protesto, está cagando para a nossa torcida Que é o maior patrimônio do clube, o maior patrocinador do clube Porque se o Cruzeiro estiver bem, a torcida vai ajudar o Cruzeiro Vai comprar camisa, vai ajudar no CruPix, vai ajudar no Centavos Celestes Em outras campanhas aí que o Cruzeiro faz Mas não, esse é o pior presidente da história do Cruzeiro Detonou a nossa torcida, está cagando, véi Como é possível um bagulho desse, rapaziada? A paciência acabou, não é de hoje Eu não estou acreditando, cara Eu pensei que ia arrumar alguma coisa, ia melhorar alguma coisa Com essa nova diretoria do Cruzeiro Mas olha o que aconteceu, gente Olha o que está acontecendo com a gente Eu vou colocar o áudio já já para vocês Mas eu preciso dar esse desabafo aí para vocês, rapaziada É inacreditável Ter um presidente ainda como esse no Cruzeiro Ele falou muito bem no áudio aí que eu vou colocar para vocês Que está cagando Que não está ligando para os protestos Para o sentimento do torcedor do Cruzeiro E ele se diz torcedor do Cruzeiro assim Entendeu? É inacreditável, rapaziada Promessas feitas e promessas não cumpridas Só fala Se depender dele, a gente vai cair sim para a Série C Está na hora Pedrinho Emílio Brandi Vitório Medioli Esses caras aí que tiveram grande sucesso aí nos seus trabalhos De assumirem, de impeachmarem esse presidente Sérgio É inacreditável como o Cruzeiro ainda se mantém com um presidente desse, rapaziada Meu Deus A gente já passou da hora, rapaziada Eu vou colocar o áudio completinho para vocês Antes disso, deixa seu like no vídeo Se você está puto com essa situação do Cruzeiro Infelizmente, a gente tem que produzir o conteúdo para trazer as informações para vocês Para vocês ficarem antenados sobre tudo que acontece no Cruzeiro Mas é chateado Eu estou chateado, rapaziada Porque tudo que eu estou trazendo no canal para vocês Desagrada a muitos torcedores Principalmente a mim Entendeu? Porque é só desgraça Que acontece lá dentro do clube Não só por causa dos jogadores Mas principalmente por causa da diretoria Dos conselheiros Do pessoal que está lá Sem mais enrolação, rapaziada Eu vou colocar o áudio para vocês de novo Eu já coloquei no início do vídeo Vou colocar agora de novo Deixa nos comentários a sua opinião Seu feedback Sobre esse áudio aí, rapaziada Eu não estou entendendo nada que está rolando no Cruzeiro Tende a ser pior cada vez mais É, e ele falou que vai continuar até 2023 Que é o ano que termina A presidência dele No Cruzeiro Tomara Deus que ele saia o tanto antes O quanto antes Porque a gente não vai conseguir Manter um bom time Um clube desse modo aí Que está rolando aí Nos últimos anos O que aconteceu aí Com o Santos O pessoal está tentando Não sei se conseguiu direito o impeachment lá do cara Foi fácil Entendeu? O grupo lá Se juntou Teve uma união E conseguiu Entendeu? Ter o processo de impeachment Eu vou pesquisar até agora Para vocês, rapaziada O que houve lá no Lá no Santos Por que Por que não acontece algo parecido Com O Cruzeiro, né? E foi confirmado aí, ó José Carlos Pérez, né? Que era o presidente do Santos Sofreu impeachment E não é mais presidente do Santos Sócios aprova impedimento E Orlando Rolo fica no comando até o fim de 2020 Por que O por que Que não acontece isso com o Cruzeiro Com o pessoal Grupo de empresários Grupo de conselheiros Porque eles não se juntam E fazem O mesmo Que fizeram Lá com Wagner Pires E E os seus isses, velho Eu não entendo, rapaziada É inadmissível Um cara continuar assim no comando, velho Tudo bem Que o Cruzeiro tá passando Pela sua maior crise financeira De todos os tempos E tal Devido muito Às gestões passadas Mas, cara Seu comando no Cruzeiro Já começou errado Porque você prometeu coisas Que você não poderia cumprir Entendeu? Como é que vai Funcionar um trabalho desse, cara? Você traz aí, por exemplo, rapaziada Vou colocar um exemplo aí Do Felipão Prometendo tudo Pra ele Prometendo salários em dia Prometendo até Outras contratações aí Pra reforçar o time Pra manter E nem é pra subir Pra manter o time na Série B Pra no outro ano Conseguir o acesso, né? Nesse caso Na temporada de 2021 E não Não cumpre essas promessas? Meu Deus do céu, rapaziada É igual falei numa live aí Que eu participei esses dias Os próximos anos Os próximos meses Do Cruzeiro Vão ser tenebrosos Deus me livre falar disso Mas Deus me perdoe Por causa disso Vocês também, rapaziada Mas o que tende a ser Os próximos meses Próximos anos aí Da torcida do Cruzeiro Do torcedor que Não é acostumado com isso Não é acostumado com sofrer Não é acostumado com Ver Pilantragem A gente sempre foi acostumado Com vitórias Com títulos Com os diretores De futebol do Cruzeiro Pagando em dia E aí A diretoria do Cruzeiro Tá há mais de seis meses Eu acho Não sei O pessoal tá dividindo muito Pagando metade por mês De salário, rapaziada Passa dois meses Paga meio salário De um mês, entendeu? Complicado demais Deixa nos comentários A sua opinião Porque o seu feedback É muito importante Compartilha esse vídeo Com seus amigos E se inscreve aqui no canal Porque sempre que tem Alguma notícia Qualquer coisa que rola Lá na toca A gente tá trazendo Aqui pra vocês Fechou? Muito obrigado Pelo acesso Tamo junto Valeu Eu espero que vocês Tenham gostado Da minha opinião Deixa nos comentários O que vocês acham Também Fechou? Valeu, rapaziada Tamo junto Deixa o like E se inscreve Aqui no canal